Vamos lá rapaziada, aaaah, aquecimento dos crianças, tamo num pack totalmente aleatório, joga do jeito que quiser, joga pra ganhar, vamos ver quem é o melhor hein, estou vendo o orango, gofola, pinto, hmm, tem peru, tem husky, bom, não tem os buffers roubados do Tia 5 já né mano, mas tem dragonfly, hmm, ok, tem t-rex, hum, tem t-rex comodo né, é, fé em god rapaziada, fé em deus, não tem chocolate né, deixa eu passar aqui, tá, vou lançar um peixão, malontrola, porque não, porque é bom mas vou, hum, vou pegar esse bebezinho aqui por enquanto, vamos de forças calminhos, Tava com build de ouro, 21 porra nada, perdeu ainda, F, far build panda se tiver aí por, hmm, far build panda, papo dos caras, chat, bojãozinho, O cara lançou o dragão babado né mano, ahn, Ahn, vou bufar o castor vai, não bufou o castor, Dá mais um peixão, pegar mais um peixão, vai, tá bom, dá pra descobrir no próximo aqui com a loutrinha né, Podia ter fizado anelzinho também, tem bisão? Não, não leva três né, tão interessante, Tem louva mano, quem que vai lançar um louva? De louco, Só tem limão aqui né, de roubadíssimo, Hmm, sapinho talvez seja bom, Ahn, Gracinhas suaves, Conversa de alto nível, farangina arói aqui, tudo bom? Urso e Ardivar que é o meta? Pô, beijinho forte hein, Eu ia entrar e você começou, É, eu fui de propósito bebê, pra você não entrar, não gosto de você, Vou chorar com essa música aqui, Chove e chuva é bom, Posso vender esse bebê, vamos jogar loutra, Ocap, Ocap no começo é bom né, Mais uma loutrona, deixa eu dar mais um roll, Deixa ocap fortinho, Ahn, é bom, Chove e chuva, Chove e chuva é bom, Rato com oricoteco, Oricoteco, Louvi tem uma taruga atrás, Deve de ser pô, Não sou guacha? Da bom, da bom, Tá cheio de troll, Como assim bebê? Esse aqui é o sovado de troll pô, Rala, Uh, Lontra 3? Lontra 3? Lontra 3 sem motivo nenhum, Pé criatório bebê ó, Chove sim, O cara não leu ali ó, Recebeu uma transferência de 3 reais? Pô, muito obrigado Leonardo, Obrigado pelo Pix mano, Tamo junto querido, Pixada braba, Pro Pix aparecer na tela tem que ser pelo Live Pix mano, Mas obrigado por ter mandado pedir elas pro banco velho, Tamo junto, Posso fazer a pergunta proibida? Hmm, Gigo, Yo, Obrigado, Nexprigan, Tamo junto querido ó, Tivei travou tudo né mano, Tivei travado meu PC hoje velho, Tô bom agora, Obrigado Nex, tamo junto querido, Pelo seu Prime velho, Deixa eu aumentar a meta aqui mano, Dezessete hoje hein, Ih, São loucos, Obrigado mano, Uhhh, Então, Não queria juntar agora, Queria pegar um dia 6, O questão é, Será que eu aguento? Será que é, Será que dá bom? Vamos ver se o Okap me carrega mano, Mó palavrão hein, Ô Paulo, Cabeça de batalho com a lontra? É uma boa hein, É, Vai ter outra, Matatão, Hmm, Vai ter outra, Pedroche Ainon, Bebê, Hmm, Fuck you dude, Junto pra tirar um Tia 5, Vai ser o jeito né mano, Vai ser o jeito, Vai ser o jeito, Vai ser o jeito, Vou ter que pegar um Tia 5 mesmo, Porque né, Vou ficar muito fraco se eu não fizer isso, Hãόôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O chat fica concentrado quando é sap Mas fica mesmo Mas fica mesmo Lançou o louva O que que ele é chat Empatou ainda Vamos lá Junta aqui primeiro Facada no peito Deixa eu bufar minha rã também Dá pra fazer build de peru nesse pack Tem baleia Tem baleia Tricep é meme rapaziada Tricep é meme Vou lançar um peru por enquanto Meio memes mas whatever Ai peru Tava rodando que a permissão de ir atrasar Lembrei que hoje tinha que pedir essa engaia derritiva Boa Jomé Vai lá pô Dá mole não pô Deu bom Ufa 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 Eu falo Felipim Tá Só tem baleia pra combinar com peru aqui mané Tem ovelha também né Mas é isso né Peru vai ser meme né rapaziada Não vai Peru vai ser meme Não vai rapaziadinha Fala a verdade pra mim Vai ser meme Vai Vou fazer assim ó Fiz a pílula Poder Ah pulei a rã Queria uma rã F*** Então eu tô deixando esse level 3 aqui Por causa que tem shark né mano O peru do cara me amassou O cara é chate Essa música é boa mano Coloca a brabulhita Dragonfly Dragonfly é interessante Dragonfly Dragon Realmente é interessante Dragonfly Ahn Vamo lá vai Se vier o sharkão depois a gente vê o que faz Tem t-rex né T-rex é roubado Tem comboro também Tipo pouquinho Dava pra fazer build de peru mas Vou ir comprar cerveja Vai lá vinha Bora Tô ficando melhor Não sabe Fiquei top 2 Boa Edvaldo Tentei usar Abus de Malasia Malasia Ursiguana Malasia Tá meluzudo hein bebê Ahn Posso juntar né Então Posso vender esse pechala meme né E deixar esse ocap aí né Pra receber o buff do dragonfly Ahn Ahn Na verdade você vendeu a capa depois Porque eu tô tirando o sábio Vai ficar tchau Level 1 né Roubado agora hein Roubado bebê Roubado Chuva Chuva de buff Já tomou café bagu Ou delta Nunca tomei paula 1 Só tomei melita Pilão E café pelé Pô Os melhores que tem F julho Rolou com fé bebê Não rodou com fé Ficou de F A regra é clara Não é chato Ai pica pau é chato hein Nossa o bebêzinho tá forte né Meu amigo Poder do orango É o poder do dromedário Roubado Roubado É o poder do dromedo Dromedo tá roubado hein O rosquizão querendo aparecer Cara Essa lontrinha é meme né rapaziada Mas é Combina com a libelo aqui né Cobra Não posso botar cobra mano Queria botar cobra pra fora Mas eu não posso shot F Essa é boa hein Literalmente nada que eu pedi veio Bebê Tá pedindo alto Mudou o fundinho Mudou o chapéu Baiano pescador Lançou comodão bebê Três rodão você então Já tô indo a pesquisa no mercado ainda Vai lá vai lá Jó fio Tamo junto bebê F Libera muito forte Ai meu Deus Eu vou perder um buff aqui Tô sem level do rameza né Comodos serve pra existir Bebê não fala assim no comodo Rainha Podia colocar a cobra Atrás do cap Que isso bebê Vem devagar Nossa Uma vez três Mas mesmo pro cara Build Summon Será que Build Summon Era o método Esse tempo todo Mané Pior que é chatinha Essa Build Summon hein mano Tem que ter esse teste Pra combar Tem como matar o peru Não tem jaca né Tem falcão Mas tem que botar ali Level 3 E o cara pode mudar a ordem né Deu bom O cara pode botar até cogumelo também Famoso cogumelo no peru Um pouquinho bom depois É Deixar os três gold pro T-Rex E fende hoje mano E esse é melhor se o Dragonfly tivesse Dois E o T-Rex também né Ah cara Quatro T-Rex E um comodo atrás Eita Build de Trinhard Um peru recheado Com pato recheado Com galinha recheada Caramba Um dentro do outro Você gosta de meiauzinho no peru Meiauzinho no peru É roubado filho Roubadíssimo Ai Quanto querer Final da live vai ser o que Calma bebe Tá pensando no final da live já Pô Credo Bebê do pica-pau é chato né mano Nice Sobrefujado Uh Então Dois T-Rex é melhor do que uma de Bela 1 né Mas Não é melhor do que uma de Bela 2 Que tá quase né Ah Faça o change Velho Acho que eu posso fazer o change Acho que eu posso fazer o change Não tem problema não Ah eu fiz um T-Rex 2 ainda Posso meter outro pet Tá ligado Ou deixo os dois aí mesmo E é isso Não é que hoje o sap começou mais rápido Eu tô perguntando Geralmente eu sigo exclamação hoje Bebê E é isso Ai bebezinho do sumo né Tem que botar limão em tudo Matar esses sumo ainda Tô bom ainda Tô bom O cap 2 Por que não Sauropod Ah Podia fazer um T-Rex E dançar um Sauropod Mas Não compensa muito Porque é 3 de gold Que tem que deixar na mesa né É bem caro Ter T-Rex na mesa Bem caro mano Essa hora tá meio zoada Mas é bom um sapinho atrás Aqui mesmo Por que Por causa do Dodói Ativa 6 vezes Pro batalha Talvez fosse bom Botar mais atrás ainda mano Obrigado Já fez um Sot-Rex Já fiz Já fiz Mas tem Sot-Rex Deve de ter Que isso Que tatuzão Não Eu tenho vida ainda Ai Que isso Rapaziaduzinha Que isso Rapaziada Não vem devagar né mano Esse é o problema de vocês Vocês não vêm devagar Pô Esse é o problema Pô Fala lá Cheguei Fala Rogerão Sotinho da Juju Saudade Juju Juju Onde eu posso recomendar um jogo Pra você Manda lá no Discord Ou manda no privado Da Twitch Sonic Baiacu Parte 2 Não Pedro 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 Death Nossa Meu amigo Show a live ainda Velho Rapaziadinho 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 Isso aqui é bom que aumenta a vida dos bichos né mano Meus bichos tem ataque filho Cara vou botar o Pra cá mano Não sei se sei lá Achei que o Arran ia ser melhor Nesse aqui Mas também Pogjumps Só vai de Sonic O Arran Memes Já fez sua Piacoc Sanguessuga Piacoc Sanguessuga Ah Já Tu ia conseguir Bruns TD 6 É meme Bruns TD mano Ai Build Sum Pelo 3 Fuck you Ai Pelo 3 Dói Mamei pô Tem nem como Era pra eu ter feito a Build Sum Do mundo né rapaziada Fuck me Duda Sabe sabe rapaziada do canal de VOD Obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Eee Real É G жел Que Se inscreve e jer Tad 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 ais